O Pai, Eterno e Infável, Deus impalível criador do universo das tribunâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, de tua, de tua glória, reproduzindo o Pai, que o Pai se levantou. Meio dia em Brasília! PANICON! 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 Vai começar, vai tomar nosqueira, é o PANICON! Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai secar no pé no chão. E com a menina, fica pelada e tenta no rochão. PANICOSETO! PANICOSETA! Vai começar, é o PANICON! Tira a sozinha, toma saleta e pega do meu braço! PANICOSETA! Sol em gêmeos! Há dois dias da Copa do Mundo! O que é isso, hein? Tô super animado, vou ver com a amarela! Eu tô numa animação! Eu tô louco com essa Copa do Mundo! Parece que eu tô vendo Palmeiras e 15 de Piracicaba! Exatamente! A Copa começa dia 11! Isso mesmo, abertura! Não, abertura é amanhã! Mas tem o show hoje! Não, o show é amanhã! Ah, abertura é amanhã, exatamente! Então o show é na hora do dia seguinte! Sexta-feira! Exatamente! Fale uma coisa boa da África! Um panda! E o dom blanco! Mandela! Orixá! Uma coisa boa da África! Orixá! Mandela! Fica! Não, uma coisa bacana! Safari! Girafinhas! Graciose! E pensando em... Noconocro! Orixá! Vou abrir aqui para os ouvintes... África do Sul da África toda! Da África em geral! África como um continente! Cape Town! Fale-me uma coisa boa da África! Na África! Palavra de uma coisa boa da África! Nossa, velho! Não existe uma coisa boa da África! No Brasil, 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 na África! Esse é o famoso diretor de Solerão! Mostra o Exitamento! Dentro da África! Dentro da Pirâmide! Peraí, ó! O Exitamento é na África! É lógico que é na África! Viu? A via é certo! Eu não falo na minha cara! Na África! Na África! É uma coisa boa da África! Faça o que puder! Eu quero uma coisa boa da África! Orixá! Mandela! Por exemplo, uma coisa boa do Brasil, caipirota, sem dúvida, carnaval, 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 o que mais? Programa de Eliana, uma coisa boa da África, uma coisa boa da África, as praias africanas, essa é uma beleza, né? São famosas! É famosa! Ah, eu não tinha... O quê? Coloral, tem medo, essas coisas! O que é coloral? Fala uma coisa boa da África aqui pro seu pai! David de Braga, o homem, o mito, o símbolo, uma coisa boa da África, boa! Você fala, puta, isso é bom! Os animais! Os animais! Os animais, é! Aqui nós temos vários! Ah, mas tem vários animais! Que não serão antes! Quem você convidou? Convidou! Convidou! Hoje, Lucas Celebridade! Ai, amo! Lucas Brito, ou Lucas Celebridade, o clamor lusilandense, radialista e web-celebrate, piauiense! O Twitter é Lucas Fama Pop! 25 anos, muso! O muso está em São Paulo para participar da NAPIX, que é uma feira de web-celebridades e profissionais de tecnologia no Twitter! Lucas Fama Pop! Você vai amanhã nesta feira? Isso é um rásquer de sensualidade na casa dele, ele escreveu no Twitter! Viu o quê? Muito bem! Esse rásquer de sensualidade é muito bom! Alguém tem piada? Piada? É, alguém tem piada agora, não é? Alguém tem? Desde Braga! Eu tenho! Zoeira do dia! Zoeira do dia! Zoeira do dia! Sou doidão! Ah, não! Vai, Bragueta! Eu não preparei uma zoeira hoje, cara! Ah, fala uma velha! Eu preparei uma hoje! Você preparou? Eu preparei, né? Pode, pode, pode! Um casal começa a transar alto no quarto, muito alto, e os vizinhos correm para escutar Qual é o nome do filme? Um casal começa a transar e gemer muito alto no quarto, aí os vizinhos correm para escutar Curiosos, qual é o nome do filme? Não sei Velozes e Curiosos Eu vou fazer uma pra você, Amanda, vai! Você que é Modernet, pra Freitex, Chop Tura Obrigada Que ruim, que paninha virou Por um gasoduto passa o quê? Gás Eu não sei essa Por um gasoduto passa... Gás Gás Por um oleoduto passa o quê? Óleo E por um viaduto? Ah, que horror, Emívio Gás a carros Mas mulher valentina Não vai ter um mil que chegue Elas são tão velhas Chantam em suas panelas O sorrinte é malar Não vai ter tão mal de nada Já está mal Vamos começar O sorrinte é mal O sorrinte é mal O sorrinte é mal Não vai ter barulhos Certo? Não, Congonha Depende da escala Ele fez escala em Brasília Então pode ser Brasília demora Só um segundinho Ó, é o seguinte Vamos falar com o Braga? David Braga David Braga O melhor videocast O David Braga também O David Braga também é do Twitter Não é David Braga? Eu sou seu seguidor Eu progredo na pânico Você ganhou um prêmio O que foi isso que aconteceu? É uma reunião dos melhores da webesfera Juntou a galera Vinte e cinco categorias Aí eu estava concorrendo Na categoria de melhor videocast Do ano de 2009 E fala pra mim Quem ganhou a melhor categoria Videocast de 2009? Eu, David Braga Arrasou, Guilherme, Timote Eu acho que o cara ia entrar pra competir Beleza? É pra ser o primeiro É, não é Com certeza E o que o seu Seu videocast é o que? O que que significa isso? Videocast é Você contar um pouco da sua vida É como se fosse um blog Só que um vídeo Você é cotidiano Ah, eu gosto de uma coisa Eu vou lá e faço um vídeo Gosto de Tipo, eu gosto de É, também Tem o Responde David Braga A galera me manda as perguntas Eu respondo David Braga, o que que você acha da... Só um segundinho Só um segundo Onde é a hora? Pergunte pra você e se responde David Braga, o que que você acha do achocolatado? Eu falo, pô, achocolatado é bom, pá Hoje vai na mãe agora E também, pergunte a um Qualquer coisa A gente fazia o Aquino Pânico No início dos anos de novembro Pergunte ao Piro Pergunte ao Piro Verdade Meu Deus Alô 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 Alô, por favor, responde Alô, joga na cara Que ódio Peraí, calma Alô, quem fala? Salve, aqui é o Márcio de Guarulhos Pergunte ao David Braga Qualquer pergunta Qualquer coisa Qualquer coisa que você queira saber Vai Alô, eu sou ex-locutor de rádio pirata Entendeu? Ah Bonito Eu queria uma oportunidade aí Não, não, é uma pergunta Uma pergunta Você faz uma pergunta Qualquer pergunta que você tiver na sua mente Pergunte ao Piro Se ele come pudim Rojo de doce, canjica Não, acredito Aí não pode faltar não Vai, vai, vai Vai, vai Uma pergunta da vida da pessoa Não, qualquer coisa Faça uma pergunta pro David Braga Eu vou fazer uma pergunta David Braga Qual é o tamanho normal para a xilindroca? Qual seria a xilindroca feminina? A xilindroca feminina Porque o homem tem muito isso de tamanho De... 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 E a mulher é uma coisa que a gente não discute da xilindroca Mas para a feminina A xilindroca feminina é sensacional, cara É... É o quê? Putz, eu não vou saber Qual de ano? Não, mais de ano Você vê que o... Ah, não sei Você vê que o troféu foi entregue bem Foi legal, cara Mas não sabe Imagina Não, olha Os caras colocam que responde qualquer coisa Como é que você mede a xilindroca? De uma senhora De uma senhora Como a régua Deve ser como a régua, né? Ah, não sei Como um paquímetro Vamos agora partir aqui Alô Alô, Jovem Pan Alô Alô Não está bichado, eu diguei alguma coisa Não está bichado, não Alô, Jovem Pan Não está bichado, coisíssimo, alguma Alô Eu diguei alguma coisa Não está bichado, são os ouvintes Esse demônio Senta, manhão Jovem Pan Alô Alô Alô, senão vai virar Alô, quem fala? Alô, Faustão Quem é? Faustão Faustão, tudo bem, Faustão? Estou aí Você quer alguma pergunta para David Bryan? Que ele ganhou o troféu ontem Como o melhor da... Web... 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 Web, que ele quer assistir nossos vídeos Assiste quem não quiser É... Quem não quiser assistir... É a teoria do amigo Tem tanta coisa para assistir, não é verdade? Tem tanta coisa para a gente fazer É verdade, meu Eu acho também Eu acho Eu concordo com você, Braga Alô Tem pergunta para o David aqui Pergunte para o David Braga Aqui, estamos aqui ao vivo Já entrou a internet? Sim, senhor Quem? Você tem pergunta? Tava meia a boca, mas... Lógico, pô David Braga é meu amigo, pô Nosso amigo O Samir é muito vereador de bairro, né? O Samir é muito vereador de bairro, o Samir é muito vereador de bairro, o Samir é amigo das iziposas, o Samir é bloqueado, que inferno. Ai Samir, você me envergonha tanto, velho. Desculpa não, mas o David de Braga é verdade, pô, ele é amigo de internet, o Amigão. De internet, você sabe onde ele mora? Samir Palma, o Amigão, próprio. Eu conheço uma pessoa falando sério. Você já foi na casa dele e tomou um copo d'água gelada? É amigo de todo mundo. Sabe que Araruama tem praias lacustres? Eu sou de Araruama, é região dos lagos. Exatamente, que é Lagoama, praias lacustres. Lacruz, é lago, praias de lago. Tipo rifanha, em um pé de beirão. O que você quer perguntar para o David de Braga? Eu gostaria de saber de David de Braga, quais os sonhos que ele tem na vida dele, um sonho que ele gostaria de realizar. Sonho que eu estou prestes a realizar, estou galgando aí. Se eu consigo ganhar um espaço lá na TV, passar meus vídeos, pra ver que eu consigo alavancar. E o seu monstro que o seu pai te deu? As suas ideias. Meu pai não me deu monstro. Eu gosto de um carro, um ômega 93, cara. Pô, belo automóvel. Você é brega, David de Braga? Não, meu pai tinha um ômega, cara. Eu, pô... Não, pai tinha um ômega, cara. Eu tinha um ômega. Eu tive um ômega, não. Pô, um ômega quase... E aquilo lá, irmão, é quase um por um que faz o bagulho. Aí ele meteu um gás. Eu meteu um botijão de gás atrás. Lembra, bora? O que você vai me beber que dá gosto, filho? Ômega, pra mim, só relógio. Mas é uma bela carroça. Exatamente. E a pergunta foi daqui, Miriam. Tem? Fê Underline Schirmas. David Braga, você acha que um cara, como o garoto Xuxa, conseguirá corrogar seus 15 minutos de fama? Cara, aí deixa eu lhe falar. O garoto Xuxa, eu acho ele meio trash, cara. Putz, beleza. Ele acha o cara trash. Ele acha o cara trash. Mas você não acha que ele vai conseguir prorrogar os 15 minutos de fama dele ou não? Eu acho difícil. Nossa, beleza. Bom, toquei 10 meses, né? Nossa, que carreira maravilhosa você fez, hein, garoto Xuxa? 10 meses. Nossa, Amanda, você também é falsa. Você adorava o garoto Xuxa. Rava de paixão. Meu amigo Ronaldo, os EBDs, meu amigo Ronaldo, falou que uma coisa boa da África são os macacos babuínos. Por quê? Os babuínos são africanos? Africanos. Os babuínos. Os suricatos são africanos? Os suricatos... Os remus. Prutaícias. Mas subiais. É lá, dá uma das caras, né? Então, lá é o... É, o que é o que? Lemuri. Lemuri é Austrália, né? Não. Suricato é outra coisa. Suricato é a África. Lemuri é Madagascar. Deixa eu falar sério agora. Faz a ligação. Madagascar. Eu acho, eu acho... que o Garoto Xuxa é a mesma coisa. É a mesma linguagem. É um colega de trabalho. Amante. Amante. Amante aqui, Emilio. No mesmo rumo. No mesmo rumo. Na mesma... E os vlogó... Vlogs. Vlogs. Não. Vlogs. É. O Vagazóis. Vagazóis. É a mesma linhagem do seu ou não? Não. Eles são meio... É diferente. A linguagem deles é meio diferente da minha, do... Do Garoto Xuxa e dos demais. Do Ronald Rios, Felipe Neto, PCCQ. Sim, mas é a mesma categoria. Se eu for dar um... É, videolog. É tudo videolog. Tudo videolog. Isso é uma vlog. Isso aí. Ah, o vlog é uma... Ah, entendi. Entendi. Mas você também faz texto ou é só vlog? Você também escreve ou é só falar no vídeo? Não, é só vlog. Só vlog? Mas você passou um pó pra cuidar dessa pele oleosa ou vai no carão mesmo? Não tem o desílio. Frita ovo. Mas vamos olhar outra coisa boa da África aqui, amigo. A mantê da manda. Bola, fala que a Charlize Theron nasceu na África do Sul. Uma coisa boa da África. Não. Tem que ser coisa... Ah, ele é maravilhoso. Não, tem que ser coisa física. Não, não, tem que ser coisa... 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 Vai, turística, turística. Vai, nasceu o Mandela. Mandela é bacana, gosta do Mandela. Quero saber coisas boas da África. Entendi. Por que não é? O que te faria ir até a África? Capitão, Capitão. Capitão é legal, é a capital gay atual. Oh, que legal. Poxa, Capitão. Porra, loucura. Loucura total. Então, você não iria para Capitão lá? Como é que é? Aquele local lá onde a Sabrina pula de Bang Jump. Tem o Band Jump. É o Capitão, Capitão. Mas isso é uma coisa legal. O maior Band Jump do mundo. É, então já é uma coisa da África. É Capitão. Você vai para a África e vai pular de Bang Jump, o maior do mundo. A África é o berço do mundo, ouvi dizer. Muito bem. Ouvintes, alô, 0800. Porra, e esse maluco que não chega, hein, Braga? E aí, e aí. Fala, vai chegar a tarde da tarde, meu cidadão. Já vem de ônibus. Quem fala? Quem é? Arlene Motoboy. Arlene Motoboy? Arlene, que traz bombom e presente pra gente. Fala, Arlene. Eu gosto da África, das girafas. Eu queria vender cachecol para elas. Ah, quando ele fala, atropela. Um monte de retrovisões. É uma coisa boa, lá. Esse negócio ali, agora, todo mundo é humorista. Tá virando um inferno. Tá. Tá um negócio difícil. A vida tá sem graça. De tanta graça. Detalhe, alô. Detalhe, tem segmento de humorista agora. Peraí, peraí. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Quem fala? Diogo. Pois não, Diogo. Diombrina, não fala nada. Pode falar, beleza. Pode falar. Pergunte ao David Braga, que é o ganhador. Eu quero saber se quem tem esse cara que tá aí, que eu nunca vi na minha vida. Você não é louco, você é descolado. Posso falar? Você não é um cara... Você faz o que da vida? Eu sou caminhoneiro. Você é caminhoneiro. Você está na boleia agora? Estou na boleia. Então dê uma buzinada para provar que está mesmo... Vá à boleia. Na estrada. Como que é isso? Vamos lá. Pô, aqueles bonitos. Ai, sim. Eu achei um caminhão. Que acedão. Hã? O caminhão é o seu. Pera aí, pera aí, ó. Não é grande, é aquele caminhão. Que caminhão é o seu? Esse é um Volvo FH. Um Volvo FH. Mas não tem aquelas cornetas, porque tem aquela ar, pô. É que, como esse caminhão é novo, eu não adaptei ele ainda. Não deixei ele estilizado. Será que tem aquela blusinha assim fria que vira e faz? Porque eu vou meter uma área aqui que vai pensar que é um trem, velho. Quantos mil quilômetros, o caminhão? Ah, agora está só com 15 mil. Ah, não. Muito bem. Deixa eu falar sério. Qual é o máximo de tecnologia que você tem no seu caminhão? Um rádio amador ou não? Não, esses caminhões de hoje em dia tem muito mais. Mas aí não vamos entrar em questões técnicas em relação ao motor. Não, não. Eu quero saber, não. No seu caminhão... Não, não. É que eu chegaria até a pergunta que você me fez anteriormente, entendeu? Eu quero saber qual é o seu nível tecnológico, sócio-tecnológico. Entendeu? Do bruto. Eu entendi, eu entendi. Qual é a coisa mais moderna que você tem no seu caminhão? Muito bem. A mais moderna que eu tenho no meu caminhão é que não perfeita ele, que fato é que é um GPS. Um GPS. Ah. Então, é o seguinte. Você... É um GPS. E o rastreador, tem o rastreador? Aí, é o seguinte. Você não pode conhecer o David Braga, porque o David Braga, ele está inserido no universo da internet. Paralelo, meu universo. Entendeu? De mídias... É um rastreador, né? De mídias shop-chura. Mídias alternativas. Você entendeu? Muito bem, muito bem. Então, é isso. Mas, não, assim, você quer perguntar pra ele ou você passa a sua pergunta? Passa, repassa ou pá, né? Então, e na internet ele divulga exatamente o quê? Qual é a coisa mais moderna que você conhece na internet, você como um caminhoneiro? Windows. Ah, YouTube, amigo. Vamos lá, vai. YouTube, claro. YouTube é um negócio bacana também. Você, Índia, da internet, qual é a coisa mais moderna que você conhece da internet? Não há espírito opressor aqui? Não, não fala assim, não. Não trata ela bem. Você não veio desenhar, não. O espírito opressor? Não trata ela mal, você fala com ele que eu ponho ele tem pra fora. Ele não trata, eu tô piscando. Eu tô me tratando muito bem. Ele é tipo internet? O que que é? Ele que é tipo internet? É tipo internet. Ah, meus parabéns. Índia, qual é a coisa mais moderna que você conhece na internet? Olha, a mais moderna tem é o Twister, né? É o Twister, é isso. É uma dança. É isso mesmo, o Twister. É uma dança. É um Twister. O Twister. O Twister. O Twister é o quê, Índia? Twister. Eu não sei. Você não sabe? Mas você sabe de nome que o Twister é uma... De nome, que é uma coisa afimada. É, mas pra Índia que segue os artistas seria muito bom ter um Twister, ter um Twister. Twister, mas eu não entendo nada, minha filha fica me explicando, mas quando chega na hora H, ela não deixa nem o povo a mão pra pé. Não sabe a sua filha, né? É ruim. Boa ainda, você tem já, já tá no caminho certo. Tô mesmo. Já tá no... O meu tá devagar, mas tá. É o Mr. Manson, pergunte pro David Braga a história que suspenderam ele pela cueca no colégio e quantos meses você tá na seca. Nossa. A história do colégio, lá no colégio de Mundo Silva lá em Araruama, estava passando por reformas, aí tinha tipo uma grua, aí juntei com a galera lá, alguns amigos, pegaram a corda, quando eu vi no pânico, tentaram levantar o bola com a maquininha, a máquina, pegaram, pegaram a corda, amarraram na minha cueca e cinco moleques foram e puxaram. Aí foi, saiu levantando a cueca que tudo. É zoeira, é zoeira. Como é que a manda? Você mora em bairro e você deveria entender. Alô? Alô, Jovem Pan? Alô? Muito bem. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? David, tem um monte de gente... O gente é famoso aí no Twitter? Tá, tá chegando bastante coisa. Qual é o seu Twitter, David? O outro? O Lucas, em compensação, nada. O David com Y. Como que é? David Braga com Y, pra você seguir. Ó, tem um monte de gente que, como você, fica famoso na internet e o único que ganha com isso é o dono do YouTube. Analise. Isso é verdade. Ele dá mano. Quem é o cara mais famoso da internet? No Brasil. O Luciano Ruzzi. Não, mas ele dá para mim. Ninguém consegue responder a minha pergunta aí, já. O que é o cara famoso? Ele fez essa semana porque ele descobriu todos os poderes do banco, tudo aí. O famoso aí, ele era um gênio. Ele conseguiu, ele conseguiu pegar todas as informações do banco, tudo, ele fazia rolo. Foi preso antes de ontem. Oi, milho. Muito bem. Oi, pra você dizer que é verdade aqui, ó. Oi, a Rosana Herman. Mas o Dan Delany Braga fala o seguinte, uma coisa boa da África do Sul é que lá ainda se produzem o Puma, o esportivo dos anos 80. Sério? Aquele carro maravilhoso, baixinho. Eu vou pesquisar, é. A navega, ainda é produzido Puma. Muito bem. Você pode mandar a sua pergunta, o que tem de bom na África? É isso aí. Fale uma coisa boa, só uma. Um marcador. Muito boa. Pera aí, ó. Tô dizendo aqui. Não, não, não. O ouvinte tá dizendo. Não, eu sei, mas eu vou pro break. Tudo bem. Eu quero o seguinte, eu quero saber qual é uma coisa boa que tenha na África, você responda no Twitter. Nós estamos esperando nunca a celebridade chegar aqui no Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa. Ah, é, é, é. Agora você pode ligar ou acessar o nosso Twitter que é... Ah, tá devagar, mas é arroba programa Pânico. Todo junto. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta e hoje a presença de David Braga, o vencedor do melhor blog... Vídeo. 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 Vamos atender ouvintes, Boleta? Tem perguntas aqui pro David. Ah, tem perguntas. David Braga. Então é o seguinte, o David Braga, ele esteve aqui ontem, houve uma premiação com os melhores da... Globosfera. Da WebSfera. Da WebSfera. Que seria tipo internet? É tipo internet? É tipo internet. É tipo internet. Então, o que que aconteceu? Teve um prêmio aqui, que é o prêmio Os Melhores da 2010. E ele ganhou na categoria... Vlog. De vlog, que é o vídeo que o cara põe lá, se perfazendo. Na verdade, o cara se perfaz de uma maneira absurda. Quem tava no júri? E ele ganhou. Não, foi júri popular. Júri popular? É o povão? Quantos votos você ganhou, bebê? A... Se quiser ligar pra ele. Não, não. Ligar. Ligar. O programa tá quase acabando já. Muito bem. Então é o seguinte, então nós temos... É, você pode ligar aqui pra Jovem Punk. Tem muita gente ligando e muita gente... É, aqui no Twitter também, né? Aqui ó. O Nando Iberra. Hum. Ele pergunta o seguinte, eu queria saber do David, o que ele acha do conflito entre Irã e Estados Unidos? Boa pergunta. Você quer ser sociólogo, né? Pô, o Irã tá lá, cara. Ah, vai. O Irã tá lá. Pô, essa parada do Irã eu acho muito confuso, bicho. O cara lá ele quer explorar a parada do... Do petróleo. Do urânio. Do urânio. Do urânio. É. Do urânio. O que eles acabem matando todo mundo. Entendi. Da alguma merda aí. Com certeza. Muito bem. Temos mais perguntas, né? Eu tenho uma pergunta pro David. Pois não, pois não. Eu quero saber... Não, faz um conexão suja. Boa tarde galera, está no ar mais um Conexão Davis e hoje uma celebridade da internet. É o David Braga. Eu quero saber do David. Na sua opinião, querido, quais são os grandes ícones da internet atualmente? Grandes ícones. Cara, eu vejo na internet, tenho contato hoje, e manda mesmo. E vocês? Nós não. Assim, do canal. Não, não. Não, não. Não considero, não. Não considero, sabe por quê? Por quê? Porque não é o nosso especialidade. Ah, correto. Nossa especialidade é rádio. Aí, fazemos um programa de televisão semanal. A gente se vendeu para as outras mídias. Não, e você tem que ter o ar, não. Tem o ar pra ter, pra ter lá ficar lá. É realmente uma pessoa que nasceu na internet. Ele falou que internet, internet mesmo. Internet, internet. O próprio Lucas, o Davis, são pessoas que estão, bem ou mal estão na internet, e são comentadas. Percy Siqueira, Felipe Neto, que agora estourou. Quem é o Felipe Neto? Felipe Neto é um cara lá do Rio. E... Tipo, tem dois meses que ele começou a postar vídeo, já passou de 300 mil visualizações. Ele começa a falar mal da galera, xinga, um, um, um. Sempre falando mal. Sempre. A base disso é todo mundo um falando mal do outro. A base é sempre falar mal. Isso. Sempre criticar alguma coisa que já está no mainstream. É, se isolar, se fazer a vítima. Ah, sempre acontece isso comigo. Eu odeio tal coisa. Aham. É, entendi. E faz real de uma coisa. E se ganha esse dinheiro já com isso, já ganhou alguma... Ué, entra bufunfa. Isso ou é só assim? Sou famoso, hein? Não ganhei nem um centavo com isso até hoje. Mas sua mãe não te cobra. Sai dessa internet. Vamos ao emprego no telemarketing, menino. Fazer todo dia. E você faz o dedo pra mãe, né? Muito bem. Carioca? Eu tenho uma pergunta. Você sabe se vai ser exigido. O que tem de bom na África? Gostou isso? Pô, a Copa do Mundo, cara. Não, isso aconteceu uma vez... Porra, não, eu falo... Show, o mundo inteiro está olhando pra África. Tirando a Copa do Mundo, amigo. Ah, sei lá, os safaris, sei lá. Safari? Safari, ó. Safari é uma coisa legal. Não, não. O safari é o grande atrativo da África do Sul. Estão falando com uma coisa legal da África. Todo mundo falava pra fazer um safari. Olha, diamantes também. A África dizem que estamos com o Henrique é o Cuduro, aquela dança. Cuduro. Cuduro é uma dança de bola. É, de bola. Diamantes, Emílio. Tem muito diamantes na África. Diamantes. Essa pergunta. Dois horas. Carioca vai fazer a pergunta. Eu quero saber do Braga se o vídeo dele vai rodar na cerimônia de abertura da Copa. Como é que eu gostaria, cara? Mas é uma coisa quase impossível, né? Já pensou? Vídeo lá no telão, no estádio. Vai ter brasileiro nessa abertura? Vai ter, né? O Gilberto Gil. O Gilberto Gil está convidado. Está convidado. Ele vai cantar No Woman No Cry. Não, não. Não, não. É isso. Não, não. Sei lá. Puta música chata de se jogar. Você vai ver que a abertura, o nego vai até dormir, né? Vai ver. Ah, essa abertura de Copa. Você vai cantar as coisas. Vai ser aquela zã. Ela é feita. De uma copa que for Rick Martin, lembra? Muito bem. Quer fazer a pergunta? Quer pergunta aqui, Miriam. Você é um homem da internet, está sempre no computador. As pessoas sabem o seu nome, mas não te veem nem sempre. Você passa essa segurança, né? De você ser um cara seguro. Você se acha um cara seguro ou você se esconde atrás da internet? É? É pra falar a verdade, às vezes me escondo, sim, mas eu sou convicto que eu sou um cara seguro, sim. Quando eu quero alguma coisa, eu vou, batalho até conseguir. David, eu já vi você provocando pessoas na internet. O PC Siqueira, chamando por pau, chamando uma gente por pau. É isso aí, tem que chamar por pau mesmo. Homem é homem. Não, tem que chamar por pau mesmo. Tem que chamar por pau mesmo. Eu queria saber, se o PC Siqueira está aqui agora, você quebra ele na porrada? Com certeza. Você chama ele por pau. Eu, juntamente com o Ronald Hill. Não, o que mais é o Ronald Hill? Você quer ir sozinho. Sozinho. Se eu descobrir o endereço dele, eu sei que ele mora aqui na Augusta, aqui embaixo. Eu chegava lá na porta da casa dele, ó. Vamos chamar ele aqui, ó. Deixa aí, meu. Chama, estamos ao vivo, estamos aqui na Paulista, 307, 14º andar. É só subir. Se o cara quiser, a gente pode também ter regra. Pode ter regra de... Lutinha? Regra do esporte, claro. Do jeito que o cara quiser, mas na mão. De acordo. As coisas resolvem na mão. Esse negócio de ficar... Sei não, eles ficam chamando no Twitter, não vai me ganhar de verdade, não. Não, atenção, PC Siqueira. Se você estiver ouvindo, pode vir aqui, ó. A Paulista, 807, estarei aqui te esperando. O pau. E vem e traga a turma. Pode vir, quando quiser. Ele veio aqui uma coisa da África que me mandaram. O Ronaldo W, um amigo meu, ele mandou dizer que uma coisa muito espetacular da África, é o melhor carneiro, reprodutor e produtor de lã. É o melhor que tem no mundo, ouvi dizer. Tá, eu quero saber o seguinte. Mas é coisa física. Eu quero que me convençam a viajar para o continente africano. Safari? Você não quer mais... Safari, você vai no zoológico. Safari, pô. Vou aqui no zoológico. Simba Safari? Vou aqui no Simba Safari, hein. Simba Safari, hein. Não, mas o Safari lá é inatural. Vai lá, tem o leão. Não é, não é o bagulho fechado. Lá é solto, é bicho sordo, mundo. Já falou. Ah, desculpa. Eu não tenho um estilista poderoso da África que estão na moda, tá bom. O Galvão MGS pergunta, David, qual o coletivo de borboletas? The Week. Putz, eu não sei, cara. O prêmio foi entregue legal também. Não, mas não precisa saber. Eu sei, vai vão ligar qualquer coisa. Eu sei que o Emílio me ensinou. O sabicholo, vai lá sabicholo. Panapaná. Panapaná. Emílio me ensinou. Panapaná. Eu acho que era The Week. Agora eu sei, aprendi. E qual é o que o Emílio sabe? Qual é o coletivo de lesmas? Lesmas? Ai, não. Estagiaios. É bem difícil. Evandrosanto. Estagiaios. Evandrosanto. Alô, claro, claro. É difícil, mas tem. Tem conta. Opa, tem o glossário dos coletivos. Alô, quem fala? Todo mundo mandando coraçãozinho, altos três aqui. Alô, quem fala? Família Restart. Alô. Oi, Emílio. Quem é? Ivia Presley. Olá, amiga. Você também é do Tutu, não é? Estou do Tutu. Ai, que moderna. Que moderna. Fala, querida. Ah, não, não, não. Só para dar um salve aí. Você conhece o David? Oi? Você conhece o Braga? Já ouvi falar. Mas você segue ele ou não? Não. Você tem alguma pergunta para ele? O Twitter dele é arroba David Braga com Y. Isso aí? Vou seguir. Você saiu do castigo, baby? Está aí, caramba. Seu pai te colocou quantos dias, sua louca? Ai, durou uns 40 dias. O que você aprontou? Eu fui de casa de recuperação. E depois eu liguei no código para falar. Não, foi muito horrível. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 13 anos? Com essa voz? Novinha. Isso. Você é bem novinha. Você tem namorado ou não? Não. Você já deixou alguém buzinar em você? Não. Ah, você nem imagina como você... Não. Nem aí no pelourinho? Não. Não? Sério. Mas você é muito moderno na internet. Não, essa parece até mais velha. Eu tenho você no Orkut. É. Obrigado por me aceitar. Muito bem. Você tem Orkut também? Tem. Eu consigo. Mas você é Robert? Você é Robert? Muito. Em potencial. Nossa, atualiza o álbum Orkut todo dia. Mas você quer o quê? Você está na internet para chegar onde? Ah, para estar o quê? Não. Sim, mas você quer ser famosa? Que nem o David, você vai fazer programa onde? Na MTV? Onde você vai? Ah, eu não sou de... O David Braga agora vai ser garoto. Pedro Ribeiro, sabe? Oi? Pedro Ribeiro, sabe Pedro Ribeiro? Sei. A Adnê, nossa, eu sou louca por esse cara. Ah, é? Ou a Adnê, humorista? Aham. Você acha ele mogado? Acho. Mas ele casou com a Gabriela. A Gabriela até o Bola pegou ela. E a Adnê fez até pílico. A moreta passou o rodo ali? Você passou, galera? A moreta era uma mormorista. Agora ela está bonita. Eu vi ela outro dia. E o Adnê também está bonito. Ele fez pílico. A pele me deu logo agora. O Adnê parece o Jim Carrey. O Adnê? Não, não é? É bonito, mas agora ele fez pílico e melhorou. Não está mais com aquela cara de xixi. O Adnê não conheço pessoalmente, mas a Calabresa é muito bacana. É muito bacana. Eu já vi várias vezes aqui. É verdade. Não, agora ela está bonita. Eu vi ela. Ela emagreceu, está bonita. Como chama o programa que ela faz com cara de barba? É o mesmo, por MTV. Por MTV. Por MTV. Por MTV. É tipo um telejornal. É outro dia eu vi. Estava Calabresa e esse cara. E eu falei, Calabresa está bonita. Está gostando de nada. Está pagando de gatinha. Está pagando de gatinha. Está pagando de gatinha. Olha só a Goretti. Ela pessoalmente é mais magra ainda pessoalmente. Não, mas é aquela magra estranha. Até o quadril largo e as pernas finas. Parece desenho em magro. É subarão. Subarão, é? Também eu subi a mim. Eu vou carregar aqui o bagulho. Também para você também. Foi redução de estômago. Só funciona o... Twitter. Não, mas o meu também está... Está baleando. Está bichado. Está bichado. Over. O seu sempre funciona, carinho. Mais uma vez. Alô, jovem pai. Alô. Alô. Pois não. Não foi. Ah, que coisa mais dois e dois. Alô, é. Ah, eu sou um aqui de magro. Alô, quem fala? Boba e Marco. Pois não, Marco. Tudo bem, senhorio? Ah, é o louco do Oroaiano. Senhorio. Quem é Marco Oroaiano? Eu sou o seu fã e sou um dos seus fãs. É, ele é do Rio, né? Fã dos seus fãs. E faz o quê? Eu bastando eu sou amigo do Samir e do David. Eu estou mal de acordo. Ele está... Legal, hein? Galera do Poder. Aliás, presta atenção que ele será um futuro deputado, hein? Garoto, amigão? Ele é articulado. Ah, isso. Vai lá, pergunta, vai. Sem amizade. Sem amizade? Fazer render, vai. Vamos trabalhar, vamos ficar com uma amizadezinha. Por exemplo, você perguntava sobre por que ir à África. O que tem de atrativo na África? Sim. Carioca, o que tem em São Gonçalo? Por que ir a São Gonçalo? Tem favela, compadre. Minha mãe. Melhor que o Jão do Mundo. Vou colocar. O que é? Não, estou me perguntando. Não tem nada em São Gonçalo. Estou aqui em São Paulo. Tem um shopping. Eu comprei alguma coisa lá. Nada. Você vai comparar na África com o São Gonçalo, é isso? Mas é mais ou menos uma amizade. São Gonçalo, é. Que horror. A África é São Gonçalo do Mundo. Emílio, como você é maldoso. A África é São Gonçalo do Mundo. Bofinal, Bofinal. O Gonçalo é trash demais. A África é tipo São Gonçalo. Emílio. O Emílio é Bofinal. Não, não é Bofinal. Não é Bofinal. É a realidade. Tanto é que eu estou pedindo desde o início do programa. Eu falei carneiro e safário. Ninguém conseguiu. O cara fala, tem carneiro e carneiro. Me lembro de ir para a Las Vegas, por exemplo. Não, eu estou pedindo um motivo para ir à África. Eu estou querendo ir para África. Mas como Aracução Gonçalo, que é tipo Capão Redondo e Rio de Janeiro. Não é não. Muito bem. 08111. Eu tenho um cara no Twitter que falou que se juntar a cara do Davis com a voz do Xuxa e o Gelé é de verdade mesmo. Alô. 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 Não tem pergunta aí, bola. O meu aqui não está funcionando. Alô, a bateria. Tem aí? Alô, quem fala? Eu estou tentando aqui. Aqui é o David Brown. Fala, Brown. Beleza? Beleza, cara. Pô, difícil falar aí, hein? Difícil. Fácil é desligar, quer ver? Olha para desligar como é fácil. Pronto, acabou. Alô. Boa firme mal. Alô. Quem fala? É Andrei. Fala, Andrei. Beleza? Tudo beleza? Tranquilo. O que você quer saber do David Braga hoje aqui? O vencedor do prêmio de... Webfera. Alô. O que esse David faz mesmo, Emílio? O que você faz da vida? Não faço nada, estudo. Estuda e... Estuda e produz esses pequenos vídeos aí. E produz os vídeos. Mas o David é rico porque o pai dele já foi prefeito da cidade. Sério? O seu pai foi prefeito lá de Araruama? O que tem de bom? Fala a verdade. O que tem de bom em Araruama? Araruama tem uma praça chamada Praça Menino João Hélio. É a maior praça... Menino João Hélio? É a maior praça do país. Não sei quantos mil metros quadrados. É o único atrativo de Araruama. É a praça. É a praça. É o ponto... Não é um lugar... Não é um lugar recomendável pra passar férias. É bom, é bom, Emílio? É bom. É bom. Tem na dor de usar. Não, mas pra quem mora agora... Não, lá tem que... Não, mas pra quem mora agora é um lugar recomendável pra passar férias e passar na praça. Olha só, eu já passei carnaval de Araruama, Emílio. Olha só, eu vou te explicar o que tem Araruama. Você passou no cara do Gai também, Jair? Não, não é. É Araruama. Sim, é todo mundo... Você quer ser os... Não, vamos... Você passava o carnaval e o mocoque, irmão. Mas aí era outra coisa, né, filha? Pelo amor de Deus. Tinha moleco, Paty. Amor. Tinha moleco. Aê, Emílio? Quem fala? É Luiz, aqui de São Paulo. Fala, Luiz, beleza? Faz boa. Beleza, Emílio. Eu fui pra lá, eu achei legal a região de Sun City, que tem um resort, que tem um hotel... Sun City tem os hotéis, mas lá que tem um apartheid bravo, né? Ai, que horror! Ai, que horror! Uau, foi, Emílio, ó. Mas lá era, o Sun City foi, inclusive, foi o lugar... Eu fiquei com um apar... Na verdade, eu fiquei com um aparpeido, né? É, você ficou no lugar do... Eu comi muito, eu fiquei com um aparpeido. Não, então... Você ficou no lugar do resort, né? Você ficou no lugar do resort, ó. Porque lá é o seguinte, lá nesses hotéis, inclusive os artistas fizeram uma... Como é que chama quando você faz uma... Um ato? Um ato? Não, eles fizeram... Os artistas, eles não cantavam lá, por... Boicote? Boicote. Boicote. Porque se ir era o lugar onde iam só os brancos... Muitos preconceitos, Emílio. Apartheid, meu amigo. Apartheid não é brincadeira, não. E você foi pra lá? Eu fui pra lá. Você ficou naquele hotel? Você ficou naquele hotel? Você ficou naquele hotel da cidade do Cabo também, Emílio? É muito bonito, viu? É, porque tem rio bom lá, né? É muito bonito, é bacana. E a mulherada? É um país que tá crescendo pro turismo. Mas é bacana. E é muito triste de ver. A diferença social lá é realmente muito grande. Porque tem que tirar pra dar dinheiro pra esse povo, pra eles melhorarem, né? Viu? E você volta pra lá ou foi uma vez, viu? Põe a bandeira lá e nunca mais volta, né? Não é conheceu e não quer voltar mais. Deu a olhada e nunca mais volta. Ficou a bandeira e tchau. Tirou três fotos, pôs no orcote e tchau. É, igual a uma gaguá. Vamos a ver e tchau. É, mas assim, é. Ninguém não tem coisa boa na hora. Ficou lá. É, eu tô percebendo. Tá difícil, tô percebendo. Olha, um abraço pra vocês. Tchau. O Evandro vai gostar de ver a tromba do elefante, viu? É, com certeza. A senhora, a sua mãe, aquela louca, lavando louça. Será que é por isso que o Dunga tá tão mal-humorado? Ele foi pra terra do morro. Eu me dizer que o... Será que é por isso que ele tá tão mal-humorado? O Cicco Bicho tá bravo lá. Ele tá muito mal-humorado. Ele tá entrevista pra ninguém, ele tá... Por que que o Dunga tá tão mal-humorado? Com aquela cara, né, Emílio? É difícil. Eu não sei se ele tá com medo do time, não sei. Por que será? Não sei. Porque não tem humorista. Saga uma presença. Será que o Dunga, ele é mal-humorado ou ele é mascarado? Ele é sério, Emílio. Hã? É o jeito dele. Ele é sério. Sabe cara sério que não brinca? Ele é um cara sério. Peraí, peraí. Brincar é uma coisa. Não, ele é sério. Ninguém quer que ele brinque na copa do mundo. Mas ele poderia ser mais maleável. Mas ele é sério. Mesmo porque... Mais jogo de segura. Mesmo porque a seleção brasileira não pertence ao Dunga, pertence ao Brasil. Nada mais. Tá na mão dele, então ele faz o que ele quiser. Não faz nada. É nossa. A seleção brasileira é nossa. É nossa. É nossa. Porque quem torce, quem sofre, somos nós. Mas tá na mão dele. Eu sou um milionário lá, dentro de milhões, sou um profissionário. Olha só, ele fez o seguinte. A seleção brasileira é nossa. Sim. Mas a seleção brasileira é nossa. Ele falou pra deixar na mão dele que ele vai trazer o título. Então vamos aguardar, ué. Você tem razão, hein. A seleção brasileira não é do Dunga, não é do Teixeira, não é de ninguém. É nossa. É do Teixeira. E acabou. E eu acho, eu acho que a seleção brasileira tinha que ser escolhida com voto. Ai, que é né? Eu tô tentando. Voto universal. Como foi escolhido o David. O David. Voto popular. A gente vai fazer uma grande eleição. É. Plebiscito. Plebiscito nacional. O povo, ele escolheu os 20. O lateral esquerdo, o lateral direto. Ele não vai servir tanta importância que tem o futebol para o Brasil. Ah, é verdade. É a única coisa boa que nós temos. Então, não pode ficar na mão de um ditador. Isso aí é coisa de ditador. Ditador. Ele é o cara que tá... É ditador, sim, senhora. Não é dele. A seleção é nossa, é do povo. Nós que pagamos a camiseta amarela. Ele poderia ser mais sociável, né, cara? Eu também acho. Claro, pô. Fazer um ar, né? Mas é a linhagem dele, a personalidade. Ele não se mistura. Ele é chato, você é defeito. O amigo do Twitter tá com algum problema, viu? Amar! Eu não conheço, eu não conheço o Juna pessoalmente, mas eu acho, eu acho um absurdo o cara fazer. É, se ele ganhar, ele vai ser o follow. Eu acho, e vou dizer mais, e vou dizer mais, é uma sacanagem não deixar, não deixar, não deixar, não, não deixar, ele não tá deixando ninguém. Jogador da entrevista. Tá colégio interno, né? Colégio padre, tá? Exatamente. Tá emzenato. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Eu vou tocar uma música. Pois não, pois não. Então, é o seguinte, daqui a pouquinho nós estamos esperando o cara que vem do Piauí. Ele tá vindo do Piauí de joelho, né? Exatamente. Pagando a protesta. Do Piauí, daqui a pouquinho ele, que é top na internet, no Twitter, Luca Celebridade, já já a gente volta. Se piquete. Tchau, baby. Tchau, tchau, tchau. Tudo bem, querido? Somos de volta aqui com o Pininho, o Pininho que está aqui, esta figura ímpar. O Pininho sumiu, estava em reuniões. Exatamente. Porque agora a Cicsona resolveu arrebentar. Opa, que beleza, hein? Exatamente, amigo. Coisas sensacionais vão acontecer daqui pra frente. Que beleza. E agora nós vamos falar com o lojista. Isso aí, especial com o lojista. Exatamente, amigo. Nós vamos fazer um negócio venal aqui. Certo, Pininho? Venal, exatamente. Por quê? Porque o lojista, ele tem que estar atento às coleções que já estão à disposição dele, principalmente a coleção da Cicsona, porque ela já está com o atacado pronto de verão. Então, assim, o lojista que é inteligente e quer sair na frente... Saber se antecipar, exatamente, fazer sua programação e sair na frente, saber quais as peças que vão realmente dominar este verão. Certo. É só entrar no site, sicsuam.com.br e fazer o contato rápido com um de nossos representantes. Porque eles já estão, Emílio, com a coleção completa de verão na mão. Já pro verão, aí você já vai se programando e faz o pagamento também. Exatamente, já programa o recebimento, o pagamento, as entradas. Já vai na planilha lá. Exatamente, isso que é bacana, por quê? Porque serve como referência para ele também comprar as outras coisas para a sua loja. Então, você que é lojista de qualquer lugar do Brasil, você entra lá, www.sicsuam.com.br. Isso aí, exatamente. Se você não tiver internet, pede para alguém entrar na internet e anotar o telefone. No site tem o telefone também de todos os representantes aí em todas as regiões do Brasil. Em qualquer cidade do Brasil que está ouvindo a Jovem Pó agora, no Brasil inteiro, vai encontrar um representante. Aí você liga e agenda. O cara vai lá, leva a coleção para você, você já faz todo o planejamento para arrebentar. Isso aí. Exatamente. Isso aí, a turma está com dinheiro. Está com dinheiro. E você, se não tiver Sicsuam, vai estar perdendo dinheiro. E fora da moda. E agora, como nós estamos na semana da moda, fique por dentro. Muito bem. Sicsuam.com.br. Olha o óculos que eu ganhei. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Maravilhoso. Que gostou? Eu vou usar com aquela calça que você me deu. Aquela que eu fico com um saco. Me arro meu saco, fica um negócio. Ai, que horror, hein? É um calcone modelado, né? Parece um pão de queijo. Que horror, hein? Maravilhoso. É uma coisa meio de escorre. Que horror. Então é o seguinte, entra lá, falando sério agora, você que é lojista, você que tem aí a sua loja, entra lá que você não vai se arrepender. Depois você me liga, se formou atento, você me liga aqui. Exatamente. Senhoras e senhores, queria deixar registrado aqui que hoje nós temos também a presença aqui do Ronald Rios, que hoje faz o melhor programa da MTV, que chama-se Baralhoca. O melhor programa da MTV é o Baralhoca, é sexta. Sexta começa meia-noite, 15, sexta para sábado. No sábado, é uma e meia, é uma e meia? Não, sábado é meia-noite e meia. Sábado é meia-noite e meia e no domingo é duas horas da manhã. Uma, uma da manhã. Uma da manhã, certo? Certíssimo. É muito bacana esse programa, você tem que assistir na MTV, apesar de ser um pouco tarde, é um programa que vale a pena. Obrigado, querido. E nós estamos aqui hoje e agora, senhoras e senhores, diretamente... Na web, se feia. Diretamente da internet, aqui está ele, radialista. do Tiauí, 25 anos, ele está aqui, Lucas Celebridade. É, ô, senhoras e senhores, todo vestido de açu, hein, meu? Lucas Celebridade, você... Olha, eu vou dizer um negócio para você. É o Chico César. As pessoas, as pessoas estão achando que eu estou enlouquecendo e, às vezes, quando eu estou nos meus momentos íntimos, eu acho que eu também estou enlouquecendo. Por quê? Me pergunte por quê? Por quê? Por que eles estão falando que eu estou perdendo a estribeira? Você sabe quando um homem perde a estribeira? Perde a mão. Perde a mão de tudo. Nossa, e o que foi que fez com que você tomasse, perdesse a rédea de você? Exatamente, perdesse a rédea. Por que eu agora estou, porque o que aconteceu com o nosso tipo de programa? Ele, num determinado momento, ele começou a ficar elitizado. Aí todo humorista tinha que ser inteligentinho, bacana e chopchura. E modernete, sensacional e capinha de revista. E aí, nós começamos a colocar pessoas comuns para fazer programa. Entendeu? Pessoas, pessoas que não têm, digamos assim, inteligência. Pessoas que não tiveram estúdio. Nossa, velho. Pessoas de quinta categoria. Nós começamos a colocar essas pessoas no ar. E é essa linha que nós vamos seguir. E você é um cara com esse estilo bossa nova. Você bolou, bolou, bolou. Porque eu me apaixonei por você. Pelo amor de Deus. Entendeu? Nossa, sinal de que minha sexualidade está se propagando com toda a cidade. Não, sinal de que você é um cara bossa nova, total, que você vê com a roupa ali. O que você explicava? O que você explicava? O que você é a sua indumentária? Esse é o seu estilo? Bom, esse aqui é o meu personagem Herodes, que foi lá na Paixão de Cristo, em Luzilo, antes do Estado do Piauí. Um abração para todo o meu Piauí. Um Piauí sensual. Eu sou o rei do Piauí, vir com a coroa, inclusive, né? Então está explicando. Sim, mas você bolou isso? Você bolou isso? Na sua cabeça? Na sua própria cabeça? Ou você, atrás disso, tem um interesse? Não, eu acho que... Isso aqui é para me caracterizar e chamar mais atenção, né? Como todo mundo sabe, eu topo tudo pela fama. Ah, então você é uma pessoa absolutamente normal. Com certeza. Então eu já me desinteressei por você. Porque se você fosse assim, eu estaria... É, se você tiver contido... Ah, então vocês têm que procurar. Vocês querem procurar loucos, é isso? Não, não. Esquizofrênicos. Ah, loucos não. Esquizofrênicos não. Esquizofrênicos não tem noção do que são e são. Esquizofrênicos. Todo mundo... Quem nunca já foi... Já deu uma de louco aqui? Quem nunca atira a primeira pedra? Agora, Amanda. Hã? Amanda não pode falar muito. Eu sou um pouco louco, mas... Amanda é chata. Nossa, Amanda, quando eu vi você, eu pensei que era pai-herói. Ela é controlada. Pai-herói é uma mulher, que é uma personagem lá na Inglaterra. Eu sou medicamento, moça. Moço. Hã? Ela é com... A Amanda, ela é controlada. Eu sou medicamento, fós-terapia. Ah, sim. Você tem um programa... Você é radialista? Isso, sou radialista. De nove ao meio-dia, todos os dias, sem nunca a celebridade. E você... Os babados. O teu programa... Como é que é teu programa? É um programa de... No programa tem todos os segmentos. Tem jornalismo, tem também comédia, tem horóscopo do dia. Entendi. Aqueles segmentos matinais. Entendi. É um programa de entretenimento no rádio. Com certeza. E na televisão você faz alguma coisa na TV lá do Piauí local? Não, aqui e acolá me chamam pra dar uma de repórter, inclusive... Esses últimos dias eu fiz... Repórter por um dia gravando no shopping do Camelô, lá em Terezinha. Nossa. Mostrando que pra você, se vestir bem, não precisa gastar tanto. Adorei isso, acho legal. E no Camelô, nos Camelôs que vendem pelas ruas do meu Brasil, existem muitas roupas... Bonitas, glamurosas, pops, que chamam a atenção, se você precisa gastar muito. O que você acha? Entendi. Que muito reis bom que ele te adorei. É bom, é bom. Mas é bom mesmo. É pra ser professor também? É, mas por essa parte, meus alunos vão gostar disso. Eu antecipei as provas. Mas qual a matéria que você é ministro? Qual a matéria? É específico, é português. Deixa eu falar. Eu sou português. Eu quero chegar aqui falando Piauí ex, porque eu sou lindo pra molesta. Sim, é uma coisa de louco. Olha, gente, eu sou fã de praticamente todo mundo aqui. De você, do Deix, do Cristiano, de todo mundo, gente. É uma maravilha. Tá aqui o nosso amigo. Oi. Eu adorei o português dele, adorei. Continua falando. Amei. Gostei mesmo, sério. Sério? Isso. A dicção é muito boa. A faixa etária. O nosso querido Ronald vai fazer uma pergunta. Você conhece o Ronald Rios? Conheço. O Ronald Rios. Assiste também. Lá em Luzelândia. Lá em Luzelândia. Lá em Luzelândia? Com certeza. É mesmo, irmão? Normal. Eu fiquei muito preocupado. Qual é a faixa etária dos alunos da sua escola? Eu não deixaria. Eu... Você não deixaria? Eu acho que não. Por que, menino? Você é biruta também, tanto, tanto. Eu acho que você ia trazer a escola para a Bahia. Olha, assim... Que roda é? Na realidade, é o seguinte. A minha clientela de alunos... Eles chamam clientela, os alunos dele. É, digamos assim. Eles falam muito freguesia. Bom, meus alunos, se a faixa etária de 20, 30... Tem até alunos de 45 anos. Zanweja, Educação de Jovens e Adultos, é aquele... Aquela escola parcelada, digamos assim, isso. E ele é parcelado e ele é público. Ele é um órgão público. Inclusive, até antecipei as provas para que eu pudesse estar aqui hoje. Sendo aclamado o Lofotado. Adoro o Lofotado. O Lofotado é muito bom, hein, mim? O Lofotado é a melhor de tudo. Eu sou estudante de letras portugueses e adoro neologismos. Entendeu? Eu adoro o Lofotado, o Lofotado, o Lofotado, o Lofotado. Eu sou o Lofotado, eu sou o Lofotado, eu sou o Lofotado, então eu vou o Lofotado. Sessualizar. Sessualizar. Tudo. Vamos criar neologismos, porque assim o Brasil não fica atrelado só aquilo, entendeu? Facebookar. Exatamente. E se expandir. A vida não é só a Rede Globo. Com certeza não. Existe também o submundo. O submundo. É verdade. E o submundo. Facebookar. Deixa eu... Me fale uma coisa. Você é um cara que... Você ficou famoso pela internet, mas através do quê? De Orkut, de... Do meu blog, eu falo de mim em terceira pessoa, faço flagras. Lucas Celebridade está passando pelo Leblon de Luzilândia. Luzilândia tem um Leblon, entendeu? Vai no Luzilândia, então, Lucas Celebridade, aquele flagra caminhando ali. Aí, eu publico no blog, a Lucas Celebridade foi visto com sua assessora de imprensa, Monalisa. Abraçam pra ela, minha assessora. Monalisa. Entendeu? É, Monalisa. A Travista que eles vão cabendo. Ai, Jesus. Não, é cacheado. Aí, o que é que acontece? Mas é Travequinho, Travequinho? Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é linda, maravilhosa, minha amiga. E ela é minha assessora de imprensa, entre aspas. E sempre quando eu faço alguma coisa, nunca a Celebridade fez isso, nunca a Celebridade fez aquilo. Então, esse segmento aí começou a atrair acessos para o meu blog e culminou nessa consagração de um novo mito. Entendi. Você é um mito. Você é um mito. Você é um mito lá em Luzilândia? Ou em Luzilândia, os caras não dão muita pelota pra você? Você é mais mito fora ou na sua cidade? Na minha cidade é aqui fora, tanto é que eu estou aqui com vocês. Entendi. Entendi. Mas mais lá ou mais aqui? Onde você considera que você é mais famosão? Eu sou famoso em Luzilândia, você pode chegar em qualquer lugar lá do Piauí, todo mundo me conhece. Só que eu quero expansão. Você quer dominar o Brasil? Com certeza. Tá tudo dominado. É o povo falando aos quatro cantos do mundo. Quer ser presidente. Nunca a Celebridade, o clamor luzilandês. Ô Pii, deixa eu te perguntar, você é mais famoso do que a... Que a Leona, vingativa e assassina, que também é do Piauí. Eu sou matador. Quem é, meu irmão? Você é assassino, eu sou matador. É aquela novelinha da internet, em três capítulos, que foi muito famosa. Ela ser mais famosa do que a Leona, que é a bichinha de 10 anos de idade. Você é mais famoso do que ela. Se ela é assassina, eu sou matador, cabra da peste. Ô Lucas. Muito bem. Ô meu querido amigo. Meu amigo. O Davison fez uma pergunta. Nossa, eu estou tão feliz de saber que ele está aqui no lado. O Davison, o Davison, o Davison, o Davison, o Davison, o Davison, o Davison. Você vai ter inveja. Imagina. Porque ele estava atrasado. Eu falei, graças a Deus. Eu não entendi. Você tem inveja. Falou mesmo, falou mesmo. Você já atingiu mesmo o público. Sem querer criar uma... Lucas, nós conversamos sempre por MSN. Você tem ouvido o MSN? Lindíssimo. Não, claro, querer colocar esse negócio de imprima, porque não tem. Eu sou um outro fã do Lucas. Por que você é fã do Lucas? Porque eu acho o Lucas diferente, autêntico. Ele não imita ninguém na internet. Porque tem gente que aparece na internet e alguém faz um vídeo parecido para chamar atenção às custas da popularidade alheia. E o Lucas não. O Lucas é ele. Ele não é uma coisa que você olha e fala, ah, é igual aquele vídeo ali. Ele é novidade. E eu gosto disso. E se eu estou entrando aqui, eu quero entrar aqui no ar o Conexão Davis no programa pânico. Então, basicamente, vocês querem ser famosos. E adiciono no Twitter aí. Lucas fama pop. Lucas fama pop. Vai atrás de bagoda. Eu sou a fama em pessoa, vai. Estamos aqui com o Lucas Celebridade. Lucas, eu quero saber de você o que mais te atrai no mundo da fama. O que mais me atrai? Tudo que ser uma celebridade agrega, como eu, que sempre quis. É as taças, os holofotes. Taça de quê, irmão? Champanhe, gente. Claro, gente. Champanhe. Taça de quê? Não pergunte taça de quê não, pelo amor de Deus. Porque senão vocês vão fazer vergonha no programa. Não sabe o que é taça, não? Por exemplo, o que eu não consigo entender é o seguinte. Então, você é um sorvete. Você gosta, assim, do glamour? Você gosta do glamour? Eu gosto desse glamour. Eu gosto de ser alofotado. Certo. Por exemplo, lá em Lusilândia. Combina com Disneylandia. Então, é porque lá é a terra das celebridades. Lá em Lusilândia, qual é o evento mais glamouroso que acontece, assim? Qual é a principal coisa que acontece no ano? O evento mais glamouroso lá, Lucas? Geralmente, são as formaturas. Tem período de formaturas. De nível superior, não é? Não. E quem entra no meu blog agora, é só botar no Google. Lucas Celebridade. Primeiro link, aí você já entra, certo? Eu tô. E tem formaturas. Temos também... Tem faculdade do que é, irmão? Carnaval. Lá até o ESP, Universidade Estadual do Piauí. Mas é curso de? Como? Curso de quê? De letras portuguesas. Só que tem também pedagogia. Tem ciências contábeis. Certo. Tem também biologia, textologia. É que é o curso antigo, né? Oi? Ciências contábeis. É, é mais licenciatura. 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 Educação moral. É do interior, lá. Eu tô vendo que é Lusilândia. Filosofia, ciências e letras. Não, não. Eu não tenho nada de filosófico nenhum. Não, eu sei. Mas tem... É mais exato. Carioca até está lá, em mim. Eu acabei de ver que a cidade dele aqui no Google Earth aqui, que é muito pequena a sua cidade. Não, não. É do tamanho de 1.500 habitantes, quantos habitantes tem lá? 1.500? Não, então você olhou no Google errado, porque é quase 30 mil. Lusilândia, mas esse tamaninho aqui... Oi? Porra. Não, talvez você pegou só uma foto de um ângulo, claro. Tá, tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Lucas. Faz, rapaz. Você tosta borda. Ai, que horror esse... Não sei o que é isso. Você queima a laroca. É que dá uma chance de olá. Te liga, gato. Você é trola. Eu coloquei certo. Você é trola. Você é trola. Tosta borda. Tola é essa linguagem aí. Eu já conheço trola. Me perguntaram se você é gay, é isso? Isso eu sei. É porque eles ficam fazendo rodeios, não são exatos. Eu também vou comer doce. Porque eu sou doce, eu sou doce. Qual homem que não tem uma feminilidade aflorada? Emílio. Ah, o rebante é bastante. Emílio é muito macho. Emílio é bote mal, roots. O Emílio bata a barata com o pé descalço, colega. Desliga o Lorenzetti sem desligar a chave geral. Emílio é homi. É verdade, é verdade, é verdade. O mundo é gay. Não é não, gata. É mesmo. Vem com essa conversa. Vai na penha que você apanha horrores. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu quero deixar bem claro. E eu tenho uma teoria. Vocês estão assistindo Big Brother de imagem. Não, não. Eu tenho uma teoria aqui que eu não posso falar no ar. Que eu posso ser massacrado se eu falar essa teoria. Mas em off eu conto pra vocês qual é a minha teoria a respeito desse assunto. Certo? O mundo não é gay nada. Vocês vão ficar horrorizados com a minha teoria. Mas eu só falo da sua teoria, gata. Eu só falo da nossa confraria, né, Bona? Mas emílio tem a ver com a teoria do USPANDA? Não, não. Não tem a ver com a teoria do USPANDA. Tem a ver com o equilíbrio ecológico. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Entendeu? Mandou bem. Mandou bem. É aquilo que a gente estava falando lá na sexta-feira. É verdade. Claro que é, Emílio. Que a gente se encontra. Por isso que o shopping tem que ter uma Zara. Não pode ter duas Zara. Só vai ter desequilíbrio nas vendas. Vamos lá. Tem perguntas aí? Tem perguntas, o Ronaldo? Não, não tem? Eu não tô gostando muito, não. É, não. Porque é falta de argumento. Não, não tô gostando. Por quê? Falta de argumento. Continua a entrevista com o David. Esse maluco é muito semelhante. Aí é flagaça. É melhor. Não, mas dá uma melancia pra ele pôr no pescoço. Não, deixa eu falar. As pessoas não têm que avaliarem nada. É, que eu tô comentando. Você não gostou. Então você não gostou. Perfeitamente. Frequência de classe. A pessoa pode mudar a rádio pra esquerda, pra gente já vai achar uma rádio. É, 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 é. Certo, então não vem encher o nosso saco que entrevistar o negócio que tiver ruim, eu desligo o rádio. Você tem noção da trinca de loucura e bizarris que tem na sua frente aqui? Não, trinca? Não, não. Olha isso. Isso, mano, eu tapeta ganhou. Trinca, 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 trinca. Trinca, trinca, trinca lá, ilusina, já arranjou os dentes de sensualidade. Você sabia? Então você trincou, gato. Então, ô Lucas, eu primeiro achei que você era um personagem, depois achei que você era louco, agora eu tô achando que você é louco de novo. Você me causa um incômodo, sério, eu quero muito te entender. É sério? Você é personagem, fala isso pra mim de verdade. Sou gatinha, sou. Tá, então quando se forma uma pessoa lá na faculdade, e você faz no seu blog o post, você tá desenhando ou você tá enaltecendo? Na realidade enaltecendo. Não é nada assim com ironia, entendeu? Ironia é coisa de boiola. Ele é louco. Você acha que ironia é coisa de boiola? Ele é coisa de baitola. Tó final. Por que não? E isso é pessoas sinceras e simples. Ironia é coisa de baitola. Tem que ser preto. Amanda é psiquiatra? Amanda é psiquiatra? Não, mas eu vou ter a minha sete anos, eu tenho uma propriedade. Hoje é a faculdade, eu queria passar bem longe. Amanda é ser boiola, é isso sim. Com a manhã, tem uma calada. Não decomento por tu. Fala com a Amanda, não. Eu vou tocar uma música. Ela é a personagem também, eu sei disso. A manhã não é personagem. Não, não é personagem. Só sim, na vida real. Aqui não tem personagem. O personagem é o capítulo. Aqui tudo se confunde. Nós somos feminianos, Emílio. Isso eu dou. Nós somos feminianos. Isso aí é louco mesmo. Ele é louco. Ele é louco. Não se louco. Ele quer demonstrar que ele é normalzão, mas ele é louco. Por trás dele, é o Jack Ryde lá. É o... É o... É aquele cara que come oce. Lembra dele? Qual o cara come oce? O que o carioca gosta? Não, eu quero saber o seguinte. No Nordeste. Até que ponto... Até que ponto... Moreno, Moreno. Ele é longe, Moreno. Já estão falando mal de mim? Por que estão falando mal de mim? Emílio, vira homem, toma coragem e fala a sua teoria sobre os vaetola. Deixa eu falar sério. Magoeste. Se o cara da internet quiser alguma coisa, vira na rádio e a porrada corre. Perfeito. Se quiser com regra no vídeo, caramba. Eu não vou ficar com briguinhas de... Tá certo, você. Eu não vou ficar com briguinhas de Twitter. Quiser ver aqui... E eu quero, inclusive, agradecer o pessoal da YouPix que está me trazendo aqui. Sem jabar, né, irmão? Certo? Sem jabar não, é só um agradecimento. Mas você ganhou alguma coisa? Não, não, não ganhei. Pura que legal, hein? Pura que bacana. Mas só o fato de estar aqui com você, com o David, e eu estou feliz de estar aqui com todos vocês pro fundo do meu coração porque é sério, é sério meu, de toda sinceridade. Eu vou tocar uma música. Vai lá, vai lá. Eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Ai, me emocionei, gente. Eu não ouvi fazer isso. Jorando. É uma música? Jorando. Uma música? E essa aqui que é da semana? ALEJANDRO? Estou chorando, Emílio. ALEJANDRO. Estou chorando? Estou chorando. Eu estou feliz de estar aqui Só que faltava, está todo dia um chorando nesta porcaria. Muito bem. Ele requece. Então, assim, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação do meu Jovem Pan. Hoje, em presença encantadora de Lucas Celebridade aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem, queridos. Alguém já conseguiu encontrar a latinha falante da história? Eu ainda não, mas continuo na busca. Olha, eu achei mesmo amor de inveja. Só tem tanta gente querendo e eu não tenho nem coragem de chá lá de casa, Emílio. Está linda, maravilhosa, vestida de verde, amarelo e guardada a set chat. Mas no dia de jogo da Argentina você tem que botar em cima da TV para zicar os caras, hein? Boa boleta. São milhares de latas falantes espalhadas por aí no meio das latas de Skol. Quem ainda não encontrou a latinha também pode se divertir. Tem o site, que é o skol.com.br. Você entra lá, dá para gravar o seu próprio recado e aí você espalha para todo mundo ouvir. Meu, vou falar uma coisa, muito mais. Eu entrei lá hoje, e vi um lance de botões que é sensacional. É. Ele descobriu, mandou um para mim sete da manhã recebendo a zoeira desse bola aí. Esse maluco aí. Oi, Emílio. Essa brincadeira dos botões é muito legal. Tem vários botões com zoeiras e dá para mandar apavorando, apavorando os amigos, né, Cairo? É verdade. Eu recebi o rebolation do bola, acredita? Horrível. Dá a bola. Vê se você para com isso porque eu enchei no saco. Essa é nova aí, então. Ó, ó. Então faz o seguinte, amanhã, quem vai te mandar uma zoeira, você e eu, tá bom? Pode ser? Tá certo? Vai lá, besta. Se prepara. É isso aí. Boa, chef. Se for dirigir, não beba. Latas Falantes, Skol, Sorça para encontrar a sua. É um sucesso, né? Sensacional. Sucesso total. Todo mundo está atrás. Todo mundo atrás. Você tem que achar, você chega no primeiro mercado, você vai lá, você vai abrir a latinha, você quer ter a mão na breja. Pode ser que você ache a Falante. E aí sai falando. Exatamente. É muito legal. É muito balaralgo para mim, você nem imagina. É. Na celebridade, infelizmente, não temos muito tempo, hein? Acabou. Pois é, mas valeu, valeu a pena. Eu gostaria, eu gostaria do depoimento. É. Eu gostaria do depoimento. que você conhece Índia? Não. A Índia é nossa amiga, ela é um vizinho da Rádio, né? Ele é bonitinho, gostei dele. Pelo amor de Deus. O que você achou dele? Ah, eu achei ele uma gracinha, uma celebridade mesmo. Você acha que ele queima? É o Lady Gaga, é o Lady Gaga do Ceará. Ceará? Piauí! O Lady Gaga do Ceará. Você gosta da Lady Gaga, Índia? Qual é a música dela? Ah, é Lady Gaga, é a música, eu não sei, mas ele aparenta um pouco. É tua filha, né, Índia? Hã? É tua filha, né? Minha filha, Raquel. Você era bonita assim quando você dava pro Roberto Carlos? Pelo amor de Deus. Eu não falei mais bonita que eu, nem mais, tinha um corpão. Não, não fala assim não, filho. Oi, eu gostava dele, eu seguia ele. Mas você chegou a dar, você namorou ele. Não, deu uma assim, mas encostava, só, né? Roberto Carlos, cozinou, Roberto Carlos, comeu a Índia. Ele cozinou esse calhambé aqui aí, irmão. É sério, é sério, é sério. Agora ele não quer mais, tá querendo um beck, Mas também, né, irmã? Não, mas eu te amo. Eu ainda, você tá casada? É, eu tô casada, ele não é um braço-tempo, mas é um marido. É o boi. É, é o toro. É o frigobar. Temos mais perguntas aqui pro Lucas, agradecer o professor. Eu que estou feliz, eu que estou feliz, eu que estou feliz. Você, você é o furacão da comunicação, isso foi você que se deu, foi você ser meio na... Eu que lhe dei, isso não é essa? É, você que falou que você é meio um furacão da comunicação. Eu sou um tornado do Brasil, né, então... Tornado do Brasil. Tornado doido, tá certo, irmão. Lucas, eu sou um tornado do Brasil. Ah, gente, aquela câmera ali em minha direção, o que é? Tá te filmando. É um peda de picanha, não esquenta a cabeça. Ah, tá bom. O Ronald quer fazer uma pergunta aqui pra você. Eu quero saber o próximo passo, Lucas, eu acompanho você alguns meses no seu blog, as suas fotos de sunga. Eu quero saber... Eu quero saber qual o seu próximo... Aonde você quer chegar, exatamente? O que você vai fazer? Você quer fazer novela? Você quer assistir com o galã? Você quer fazer o seu programa ali no domingo? O que você quer fazer exatamente? Qual o próximo passo? Você quer saber qual o ápice que o Lucas Celebridade que é, não é isso? Então seja direto. Não, olha só. Onde você quer chegar? O seu maior sonho. O maior sonho é estar fixo na TV, assim. Fazendo o quê? Eu já sou ator de teatro há cinco anos, ali do grupo Cactus de Teatro lá em Luzilândia. Isso. Aí eu... Essa personagem aqui é esse personagem de Herodes. Eu já fiz ele por dois anos. Herodes, eu fiz esse ano e não pretendo mais fazer Herodes. um pedacinho desse personagem aí. Isso tem que... Não, é bagagem. Posso dar um... Só a palhinha pra entender qual que é a bagagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a palavra mais sarcástica de Herodes. Tirei esse estúpido de minha presença. Ele não entendeu o crime. Só está louco. Dê a ele a homenagem dos colos. É... Essa é uma das falas que tem lá. É no teatro. É teatro clássico, não, não, não. É teatro clássico, gata. Teatro clássico. Tem que enxumbir e performar. Não é porque ele tem sotaque, mas ele fez um teatro clássico. Ai, gente, eu adoro o Christian também. Meu Deus. Eu não gosto de você, Lula. É engraçado. Lá na universidade todo mundo disse assim, manda um beijo pro Bolo e pro Emílio. Não pode mandar, muito obrigado. As meninas lá de Luzilândia. Manda um beijão pra elas também, mas eu não sei do que se trata. Muito bem. O Bolo não está nem olhando na cara. Eu não estou portando e não falo de nada. Olha o cara, bolo. Mano, se tem era. Não, é muito chato isso, velho. O que é chato? O que é chato? Porque não tem nada a ver o papo. Ai, ele é o Camor. Tá bom, deixa ele, deixa eu e o Deus. Deixa eu quieto também, velho. Lucas, celebridade. O canceriano não ameaça ninguém, né? Bola, fica lá assim, velho. Mas o Lucas, celebridade que se tornou uma celebridade na internet. O que é uma passeata na Paulista? Eles encheram pra caimbuir o diabo, hein? Loucura. Bateu o pai de Marcelo. Ô, Lucas, você acha que estão supervalorizando as web subcelebridades? Nossa. Você acha que está sendo... Não, a web subcelebridade. Web subcelebridade. Eu acho que é um assunto que está em vogue. Entendeu por quê? Amor, eu não sei. Saber, eu não sei. Eu vou ter. Eu adorei. Tá em vogue. Eu trocadilho, eu trocadilho, gente. É um assunto que está em vogue. Eu quero saber um pouquinho, irmão. Eu quero saber. Eu vou ler junto. Emílio, ele é criativo. Ele sabe fazer trocadilho. Ele é muito criativo. Escreve e fala bem. Se você pensar, é uma aula. É legal, eu gostei dele. É uma aula, né? Exatamente. Se você não faz grande, faz mais coisa. Isso, é uma aula. Muito bem. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu tenho dois minutos aqui. Eu tenho outra pergunta, Emílio. com isso. Coisa, Coisa do Carioca. Você sabe fazer alguma outra imitação, algum outro personagem? O Lunga Gás, irmão. Sossega, meu. Inglisânia. O irmão da Gás ainda. Não, vai, vai, vai. Mostra aí o gracinho de alguma coisa, hein? Palento dele. Por favor, acho que... Não, não, não. Sem ser ótimo. Eu quero que me adicione no Twitter. Todo mundo. Lucas, sou uma pop. Todo mundo grita lá, hein? Todo mundo gritando Lucas, celebridade. Arroba Lucas, sou uma pop. Olha lá, Lucas, celebridade no YouTube, no Google. Você vai encontrar muita coisa do Lucas, certo? Vários ensaios assim. Eu vi a Cristina Márcia Goldschmidt, mano. Foi, eu estava lá, né? Topando tudo pela fama. Os cúmulos, os absurdos. Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta. Que celebridade que você mais admira? Assim, que você gosta pra gente. Essa celebridade é o ápice do louco etado. Olha, a que me inspirou desde criança foi Tatiana Goulart. Que é isso? A que fez a Bia de felicidade. Ah, que é isso? Eu amo. Se ela tiver ouvido, eu quero dizer pra ela que eu amo demais. Ela morreu essa mulher. Morreu não. Ela tá viva, mulher. A gente atualiza. Aí, o que já acontece? Eu acho que ela, o Eduardo Caldas. Quem é essa mulher? A Xuxa também fez parte da minha vida. A Angélica, é tanta gente. A Samambaia, a Sabrina. Gente, eu gosto de uma. A Samambaia? A Xuxa. Ela é gostosa que nem eu. Excelente referência. E também, a Juliana Paz. Eu sou um homem do tipo Juliana Paz. Não sei. Eu não sei, mas você colocou no seu Twitter. Falam de Geisa Ruta. Que Geisa Ruta? O que tem a ver Geisa Ruta? Quem quer saber Geisa Ruta? Dentro na fazenda? Mas você vê que aí, aquele maluco lá, o Andy Arrow, tinha razão. Não é isso? Todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama. O Andy Arrow. É. Ele falava que no futuro, todos terão... No futuro já começou. É. Era no futuro, começou faz tempo já, né? No futuro, todo mundo vai ser famoso por 50 minutos. O dono da Factory, né, Emílio? Ele falava isso. Você entendeu? Eu não sou. Morreu, tadinho. Você gostou dessas frases? Sim. Então, quer dizer, mas ele falava o seguinte. Só vai ter... Só vai acontecer isso quando todos tiverem acesso... Conectados. Quando tiver realmente comunicação de massa. É isso aí. Foi isso que aconteceu com a internet, então. Ele previu isso. O cara, na época lá, ele realmente... Já foi uns 70, 80, porque ele era do dono da Factory, que era uma coisa de... Uma fábrica de ideias. Quando o negócio mesmo, quando a gente distribuiu isso pra toda a população, né? É uma produção muito grande, como é o YouTube, que tem milhões de pessoas postando... Tem mesmo. As pessoas ficam falando... É livre, né? Não cobra nada. Por 15 minutos. A Lan House é 6 reais. O cara foi... Vai nos anos 50. O cara, o cara, o cara realmente... É... Teve a... Teve a... Vambuária. Ele só não imaginou que viria, sei lá, o Lucas... É verdade pela frente. Exatamente. Mas é um dos poréns pra essa evolução. É, exatamente. Não que isso seja bom ou ruim. Lucas, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Beijo, Brasil, a todo mundo. Você vai tá onde? Na YouPix, hoje à noite, certo? No evento lá no museu. Continua esse YouPix? Continua hoje, sim. Ontem ele ganhou o prêmio. Sim, e hoje é a sequência. Vamos instalar com ele. É mais, você vai debater. Com certeza. O que você vai falar? Você vai falar o quê? Bom, eu não sei qual a pauta se abordada. Porém, o que colocar em mim... Mas qual é o ensinamento que você pode passar pra alguém lá numa... Ah, esquizofrenia? Numa... Não, fala sério. Não é esquizofrenia, não. Deixa o cara falar. Não é. Fala. O que eu quero dizer pra todo mundo é... Quer ficar famoso? Quer ficar famoso? Então faz como eu. Eu não me como. Hã? Ciga. Amizarríssimo. Mas ficar famoso pra quê? Não pode ter... Mas ficar famoso pra quê? Você não gosta de ser famoso, amigo? Você gosta? Não. Você gosta de ter uma pessoa querendo tirar foto com você? Não, não. Não vê que não tem. Você gosta sim. Deixa eu te falar. Você adora. Deixa eu te falar. Você é radialista como eu em todo lugar da palavra. Então vai. Eu sou um cara... Não sou Faustão, não. Fala. Eu sou um cara que eu trabalho... Não. Eu não quero fazer polêmica. Eu trabalho para o rádio. Eu não trabalho pra mim. Eu trabalho pra fazer um programa pra divertir as pessoas. É lógico que você fazendo broadcast, você vai ficar famoso porque muita gente tá ouvindo a gente. Mas eu não uso isso em meio ao benefício. Eu uso pra divertir as pessoas e pra fazer um programa legal. Pra as pessoas passarem do meio-dia às duas, dar uma risada, descontrair, entendeu? Eles são roupas. Pra isso que eu faço. Não é... Não trabalho aqui pra ficar famosão. Ah, eu sou famosão. Isso aí não é o meu objetivo. Eu trabalho pro rádio. Eu sou um... Funcionário. Um boberário. Eu trabalho pro rádio. Um boberário. Um boberário. Eu trabalho pro rádio. Um boberário. Não é pra mim. A famosão é uma culminância disso aqui, que é o veículo de comunicação. Porque você... Porque você tá falando pra muita gente. Muita gente tá te ouvindo. Com certeza. Então é natural. Obviamente você se ganha notoriedade. A partir do momento que eu... Não é pra ser famosão. Então é isso. Você quer a fama pela fama. Oi? Você é vazio. Não é vazio não. Cara, estou... Eu tenho... Não, mulher. Calma. Eu tenho tichino, eu tenho órgãos. Calma, eu sou vazio. Não. coisa, faz teatro, ele brinca com essa coisa, ele tira um salvo, mas ele tem que ter um no cima. Não, não vem não. Muito bem, há uma discussão, Gabiru, eu gostaria que você, você agora, você, você do Piauí, você conhece Luzilândia ou não? É divisa com Maranhão, você conhece. Gostaria que você, você, no final desse programa, você concluísse tudo isso que foi falado aqui hoje. E pronto, eu posso? Não, eu gostaria que você concluísse, é muito importante, porque as pessoas não chegaram a um consenso aqui, houve uma briga e tal, uma discussão. Bom, você me deixou extremamente constrangedor. Constrangido! Nossa, nossa! Constrangido! É quieta aí, viu? Mas é um aluno pra mim. É, então encerre esse programa com a conclusão. O que você pensa de mim? Eu acho que o Lucas devia ser um, 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 uma pessoa lá atrás, que já tem, já tem muitos burros aqui. Eu tenho burros. A Kiss FM, é isso? Serra e vai. Deixa o Gabiru falar, claro, ela tá com ele. Tá bom. E aí, Marcela, beijo. Deixa o cara falar. Não, não fala mais não. Não, não fala mais não. Primeiro vai pra alfabetização, depois você fala. Alfabetização solidária. Tem Jovem Pan lá no, no, em Lusilândia? Isso, em Terezinha, tá com todos os meus parecidos. Em Lusilândia? Em Lusilândia, lá em Lusilândia. Não, Terezinha. Lusitânia. Ah, é perto de Terezinha? É, Lusilândia pra Terezinha, você pega, é, são cinco horas de ônibus. Isso aí, de lá pra cá. Mas como é que pega? Pega lá em Lusilândia. Em Lusilândia você vai de ônibus até Terezinha. Em Terezinha, até aeroporto, você sobrevoa a capital paulista. Chega aqui como eu hoje. Estou aqui. Então pode mandar um beijo pra quem você quiser? Com certeza, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que sonha, pra todo mundo que brinca. Eu quero mandar um beijo, porque pra mim, com toda sinceridade, brincadeiras à parte, aqui é um programa onde eu queria chegar até aqui e conseguir sinal de que a culminância foi positiva. Sinal de que o seu sonho não é tão alto assim. É alto sim. Ai, é o horror, Emílio. Muito obrigado. Luta, celebridade. Não se subestime. Deixa eu agradecer aqui o Ronald Rios, recomendar o programa dele, que é muito bacana. Não tem lugar pra mim, não. MTV, sexta, você não assistiu, não é bom. Não é, não. Eu falei pra você assistir. Falou mesmo, você se elogiou muito. O Ronald Rios faz um programa deste século, não é do século passado como o nosso. Na MTV, o programa dele é sexta-feira, de sexta pra sábado, meia-noite e quinze. Depois que terminar a reprise do pânico, você põe lá no TV, na sexta-feira. No sábado é meia-noite e meia. Do sábado pra domingo, meia-noite e meia. E domingo pra segunda é uma e meia da manhã. Uma da manhã. Uma da manhã. É sensacional, Sireta. Ele é sensual, ele. Ele é muito bom. Graças a Deus. E o Braga também. O Braga também, parabéns pelo prêmio lá. Sensualiza. E sucesso com vocês e obrigado, Lucas. Valeu, galera. Valeu, abraço. Amanhã até mais. Tchau. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.